Hey! E aí gente, tudo bem com vocês? Essa é a tua primeira vez aqui no canal, muito prazer Eu sou a Dani, seja mais que bem-vinda Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês Uma coisa super legal A Duda volta nos vídeos Eu sei que vocês pediram muito, e muito, e muito A Duda nos vídeos novamente Então, a partir de hoje, a Duda volta pro canal Primeiramente, quero falar pra vocês que eu tenho uma big surpresa pra Duda Ela não sabe ainda, mas basicamente Aconteceu assim, provavelmente na sua casa Acontece assim, comenta aqui pra mim saber se sim ou não Todos os celulares da Duda Ela nunca ganhou um celular exclusivamente Para ela Sempre foi, ah, eu comprei um celular novo Eu passava o meu pra ela Comprei outro celular, eu passava o meu pra ela Mas hoje isso vai mudar, porque hoje A Duda vai ganhar um novo celular O ROG Phone 3 Ele acabou de ser lançado no Brasil, como vocês sabem E eu decidi presentear a minha filha Com este vindo celular Tadam! Ela não sabe ainda, tá? Basicamente, ela deve estar lá em cima Ela ficou um tempo sem celular Ela tava com um 6S meu, antigão Que eu tinha desde a época do Japão E ele simplesmente começou a apagar A bateria começou a parar de funcionar e tal E por isso, eu decidi pegar um celular novo pra ela Galera, o que que aconteceu? A Duda ficou um pouco fora dos vídeos Primeiro, porque ela começou a aprontar, tá? Confesso pra vocês que ela andou fazendo umas coisas aí Que eu não podia fazer Mas, eu acho que é a idade, né, galera? Adolescente, é tudo meio assim Então eu decidi trazer pra ela Acho que ela vai curtir Ela tá lá em cima, ela não sabe ainda Que eu decidi presentear ela com esse celular Deixa eu mostrar pra vocês Minha árvore de Natal que eu fiz, galera Sabe qual é essa minha árvore de Natal? Eu fiz Eu não sei se vocês já estão comemorando o Natal aí Mas olha só que bonitinha Tadam! Minha árvore de Natal Como eu falei pra vocês, minha casa não tá pronta ainda Mas, daqui a pouco fica pronta Tem uma TV Que tem um monte de planta Um monte de coisa bagunçada Churrasqueira Aqui eu acho que é o meu estúdio Que eu já mostrei pra vocês Eu mostrei, mas vou mostrar de novo Que é a minha baguncinha E eu vou pegar o celular Porque é disso que a gente quer E é isso que a Duda vai gostar Esse celular tá bonito demais, galera E como a Duda vai voltar a gravar pro canal Então, eu decidi trazer pra ela Eu acho que ela vai curtir pra ela jogar Eu jogo no Rockford também, tá? Bom pra caramba Com esse cooler e tal Pra mim, eu gosto bastante dele Nunca me deixou na mão E o 3, eu vou dar pra Duda Será que ela vai gostar? Eu vou gravar a reação dela pra vocês verem Mas eu acredito que ela vai curtir pra caramba Aqui tá a Nikita Oi Nikita Olá Bom dia Bom dia Tudo bem? Claro Como você tá? Preguiça Fala comigo Eu não quero Cara, o meu gatinho Ele é engraçado, galera Ele sempre fica aqui comigo no meio das lives Tipo, eu tô na live Ele tá aqui Ele gosta de live, eu acho Eu gosto de live? Eu não sei Sei lá, vai ser um jogador E aí? Tão preparado pra gente ir lá levar pra ela E ver a reação dela? Ai, eu não sei Tá chegando o Natal E Natal é o aniversário dela Não sei se vocês sabem Mas a Duda nasceu dia 24 de dezembro Foi quando eu estava lá no hospital Quase morrendo E agora, sei lá O ano passa rápido pra caramba E falta um mês pro Natal, não é isso? Um mês pro Natal, galera Ai, tô ansiosa Vamos lá levar pra ela Pra ver qual vai ser a reação dela O que vocês estão fazendo? Comendo Comendo o quê? O que vocês estão comendo? Eu vou comer torrada Não comer torrada Ah, é? Deixa eu ver Tem café aí pra mim? Tem Calma aí, deixa eu arrumar o bagulho aqui Tem uma xícara pra mim? Aí sim Agora eu tô chique demais Não tô chique, Duda Tô gravando um vídeo pro canal Um vlog Eu vou mostrar pra eles Como é meu dia a dia É mentira O canal, como é meu dia a dia? O que eu faço o dia inteiro? Trabalho o dia inteiro, né? Opa Torradinha E a Duda Quando com a Duda vai começar a gravar os vídeos? Todo mundo pergunta no canal, filha Tranquilo E essa usa dos tartarugas ninjas Bolada? Ah Toda da bonita Com as casinhas verdes Toda da linda Ô, filha Deixa eu falar pra você Tá chegando o Natal Do aniversário O que tu quer de presente? Não sei Eu pensei em te dar uma boia Sabe aquela boia que tu queria? Tipo de asas, assim? É bonita? Misericórdia E aí? O que que vocês acham, galera? Uma boia? Vamos fazer uma dancinha tiktok? Qual que é a dancinha tiktok? A Duda tá me ensinando a usar tiktok, galera Mas eu sou muito ruim A ideia também se fazer É assim? A ideia se você achar ia a dancinha tiktok Eu vou ficar famosa lá Eu daria boa, não daria? Nossa Mas tem demência? Não gostou da minha dança? Então, vamos sair agora, cara Eu pensei em te dar alguma coisa de presente Mas eu vou falar essa ideia Do que te dar de presente O que tu mais queria agora Na tua vida Que tu não tem assim Que tu necessita Porque eu sei que Agora eu vou trazer mais um pouquinho mais A Duda pro canal Tá, né? Ela tá de castigo, tá? E ela sabe por quê? Eu acho que o celular Mas porque teu celular quebrou Mas o celular Eu queria comprar um celular legal Pra ti, entendeu? Então eu pensei em comprar esse celular Só em dezembro mesmo No teu aniversário Pode ser? Sim Que celular você quer? Você quer um pra jogo? Você quer um pra foto? Você quer um... Tanto faz Tanto faz? Tá Eu vou ver o que eu faço Galera Deixem as suas ideias aqui Deixem aqui nos comentários O que você queria ganhar De presente de Natal E as aulas Volta no ano que vem? Exatamente Tá Mas eu acho que só vai voltar Na metade do ano Ah, entendi Só na metade do ano Então Duda Eu pensei em te dar um presente Mas e outra coisa Que eu queria te dar também Algo que seja legal Pra te voltar com o teu canal Até porque Além de gravar aqui Eu acho que é bem legal Você gravar pro seu canal também Não sei galera Vou pensar Vou ver um celularzinho pra Duda Pode ser Um celular mais simples Olha Porque assim, né A gente tá construindo a casa Então a grana tá curta Tu sabe disso? Aham Então agora a gente tem que acabar a casa E tal, tal, tal E tal, tal, tal O que você tá fazendo? Vamos então Pesquisar um celular pra ti? Então pera Deixa eu só tomar meu café Posso tomar meu café? É, Dudinha Toda da bonita Tá bonita demais, filha E se eu falar pra você Que eu tenho um presente pra você? Eu tenho um presente que está Escondidinho aqui Porque você melhorou muito nas aulas Tá acordando cedinho Tá toda da bonita Não se engasga Não se engasga, hein? Tadam! Você sabe o que que é isso? É um roguifone? Não é um roguifone É o roguifone 3 É só o melhor celular game do mundo da atualidade Porque, tipo assim Eu sei que você queria voltar a gravar e voltar a jogar, né? Pra quem não sabe, galera Como eu falei pra vocês Tudo o celular da Duda sempre foi os meus celulares antigos Ela nunca teve o celular totalmente dela E agora eu trouxe aqui Quer que eu te ajude a abrir? Quero Galera, esse é o roguifone 3 Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Começa já com essa caixa maravilhosa, tá? Isso daqui não é uma propaganda não, tá? É um vídeo mesmo Calma aí, eu tenho medo de deixar ele cair Onde é que ele tá? Achei 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 Olha, vem com uma capinha neonzona já Bonito demais, ó Coisa mais linda, cara Olha, olha Olha aí Ó a luz Ó a luz Tá-na-na-na-na-na-na É, é tudo teu Sabe o que é legal dele? Também do Duda Ele vai vir com o coolerzinho pra te jogar, ó Cooler? Sim, isso daqui Tu sabe como é que funciona, ó? Mais ou menos Mais ou menos? Ele vem com o coolerzinho Depois eu vou configurar ele pra você Curtiu? Aham Era o que queria? Obrigada, mamã Nada, mamã Agora você tem um celular só seu Tá feliz? Tô Muito feliz? Aham Deixa eu ver Combinou com outras unhas? De tartarugas ninjas? Mais ou menos A meuzinha lá Nem muito pra vocês, né? A nossa é parecida É, a gente fez ontem Ficou bonitinha, né? A minha tem o sorriso Tá com o coração? Coração de unha Aí Não aparece Não aparece? Não Ah Não, você não aparece Assim, ó Então é isso, filha Espero que você tenha gostado Ficou feliz? Aham É? Vai jogar muito, 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 muito E vai gravar vídeo pra galera agora? Vai gravar um montão de vídeo? Vou Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado A partir de agora A galera vai voltar pro canal Vai ter muito vídeo Vídeo diário aqui Todos os dias No meio-dia Tem vídeo novo Se gostou Deixa o like Compartilha Tchau